Eu assumo neste momento, eu passo a ser o governador de todos os goianos. Minha responsabilidade aumenta muito e eu não posso decepcionar o povo goiano. Então imagina bem o que tem passado de noite sem dormir com a responsabilidade cada vez maior de nós termos que responder essa esperança que existe muito forte no povo goiano. O governador eleito, Ronaldo Caiado, também falou da expectativa para cumprir o seu primeiro dia de mandato como governador do estado de Goiás. Pode esperar uma tolerância zero com a corrupção. Pode esperar um pedido que faça todos os servidores públicos que me ajudem a governar. Pode esperar uma contenção de gastos de toda a máquina pública. Podem esperar competência, eficiência e transparência do dinheiro público. Podem ter certeza que eu vou governar mostrando ao povo aonde vou aplicar cada centavo daquilo que é arrecadado. Obrigado. Obrigado.